Está começando mais um programa Trocando Ideias do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, falando aqui do Centro de Artes e Convenções da UFOP, o Museu de Ciência e Técnica. E hoje nós temos como convidado Ezio Magalhães, que é ator, palhaço, pesquisador teatral, está muito nessa área das cênicas cômicas. Como que foi já a sua escolha por isso, Ezio? Você já tinha lá alguma referência? Já era divertido? Porque as pessoas acham que a gente é divertido desde criança. Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu, enfim, comecei a fazer alguns personagens e comecei a perceber que eu não tinha exatamente um padrão físico que me deixasse ser, por exemplo, um galã. Ao mesmo tempo, você vai fazer teatro, você fala, eu quero fazer teatro porque eu quero fazer grandes trabalhos, trabalhos que tenham aí alguma importância na relação com o público, que tem algum significado, de fato, importante, de fato, alguma comunicação que seja compartilhada. Sim. Enfim, comecei a fazer teatro, indo para o palco, eu comecei a perceber que as pessoas riam de mim. Então, comecei a perceber e comecei a entender, a gostar de provocar esse riso, de ser, na verdade, esse passaporte ou essa chave do cômico. Não tinha ainda uma ideia de ser palhaço, mas comecei a perceber que a comédia era alguma coisa que me interessava. E na escola de teatro, chegou uma hora que eu disse, eu quero fazer, eu quero seguir teatro profissionalmente, escolher profissão e tudo. Aí eu entrei no TU, isso ainda em Belo Horizonte. Entrei no TU, fiz um ano de TU e no primeiro semestre de faculdade, do curso, eu desenvolvi um personagem que era um policial. E no segundo semestre, a proposta era observar cada personagem que você tinha, que cada aluno tinha construído, observar isso na realidade, fazendo um processo de mimeses mesmo, de imitação daqueles tipos e exagerando, caracterizando como uma caricatura aquela figura. Você ia fazer um laboratório externo mesmo. Exato. A gente ia para a rua para observar, por exemplo, no meu caso, eu observava tudo, porque na verdade não era exatamente um policial, mas era mais um guarda. O nome, inclusive, era Adilso Dameres, que era como um guarda de banco. Tinha o Sudameres, então tinha uma coisa de brincar com o nome e tudo mais. E nesse trabalho, a gente foi para a rua para apresentar esse trabalho, esses personagens característicos e mais caricaturais que a gente tinha composto. E trabalhando na rua, eu me encantei pelo trabalho da rua, por esse trabalho relacional de olhar para o público muito próximo de você, por lidar com um código que ele é estabelecido bilateralmente. Quer dizer, eu estou fazendo teatro e você sabe que é teatro, ou seja, que não é verdade o que está acontecendo aqui. E, ao mesmo tempo, você compra, com esse código, você compra a possibilidade de viajar naquela verdade, que é, em teoria, mentira. Não no sentido da enganação, mas da ilusão. E eu me encantei por isso. Quer dizer, a gente está trabalhando na rua, de repente passa um cachorro no meio da roda onde você está apresentando. O cachorro passou, você não pode ignorá-lo. E eu me, assim, me encantei muito por esse, por essa forma tão viva de teatro. Essa forma de teatro, você fala muito, está muito ligada à máscara mesmo, né? Que é a linha que você trabalha. Exato. Foi por aí, exatamente, foi por aí que eu comecei a trabalhar, então, com máscara, a máscara de Comédia de L'Arte para entender o que era essa linguagem que perdurou três séculos na Itália e na Europa inteira, enfim. Comecei a me interessar. Porque a Comédia de L'Arte era um pouco mais rígida, né? Só que você não segue muito aqueles padrões. É, na verdade, se a gente pensar a Comédia de L'Arte historicamente, ela vai ter algumas regras que não são exatamente da Comédia de L'Arte, desse fenômeno que durou três séculos. Ela é mais do final da Comédia de L'Arte, quando, até quando a Comédia de L'Arte sai da Itália, vai para a França e os franceses é que escrevem mais sobre a Comédia de L'Arte, né? Então, a Comédia de L'Arte que a gente tem, hoje tem um resgate de tentar retomar a origem expressiva da Comédia de L'Arte, que são os rufiões na rua, os menestréis, todos aqueles artistas que se relacionavam com o público, trabalhando de uma maneira muito próxima, como essa da rua, não, de uma maneira muito próxima e trabalhando sempre com as questões atuais daquele povoado, né? Então, ele traz para a cena questões que envolvem todos, quer dizer, o carregador, o sofrimento de um carregador que trabalha num porto e a relação dele com o patrão que era um comerciante, né? Que estava começando a ser um exponencial dentro da organização social mesmo. É muito perto do que você estava pesquisando então mesmo na universidade, de observar na rua as relações. Exato. O trabalho me encantou também por isso, por falar de alguma coisa que fizesse parte do nosso mundo contemporâneo, né? É, mas mais do que pensar na ideia do contemporâneo, assim, do atual, do que acontece, das questões que nos tocam hoje, né? Então, me encantei por isso e aí comecei, dentro do TU, a perceber que a máscara seria para mim uma grande trajetória, um grande tapete onde eu pudesse caminhar. Tapete, enfim, ora o tapete é um belo tapete, ora esse tapete é um trilho de trem que você tem que andar a pé com toda a sua bagagem, enfim. É, mas a gente vai dar só uma pausa, porque agora eu acredito que você vai chegar na menor máscara do mundo, né? Exatamente, exatamente. Mas antes da gente explicar o que é a menor máscara do mundo, a gente volta depois do intervalo com o Ezio Magalhães. Estamos de volta com o programa Trocando Ideia no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, hoje com o Ezio Magalhães. Ezio, você estava falando exatamente no bloco anterior sobre a sua pesquisa, né? Em torno das máscaras e tal, no TU em Belo Horizonte, depois você acabou mudando um pouco o percurso, né? E chegou lá na menor máscara do mundo, a gente tem que esclarecer isso, inclusive. Exato. Em Belo Horizonte eu fiz o primeiro curso de palhaço, um curso de uma semana com um grupo argentino, era o WC, de teatro. Fiz o primeiro curso com eles, aí eu realmente, naquele curso foi onde eu tive realmente um insight, assim, de é isso que eu quero fazer. Me parecia realmente um caminho expressivo muito interessante. E comecei a trabalhar com palhaço, fazendo animação de festa, fazendo de tudo o que pudesse fazer. com palhaço eu fazia. Enfim, comecei, então, a querer entender esse universo mais do palhaço e fui, de fato, trabalhar com técnica circense e aí comecei a desenvolver uma pesquisa até no início muito autodidata. Eu ia com um companheiro que também queria muito estudar palhaço, e a gente ia montando números e sempre indo para se encontrar com o público e aí, a partir daquilo, formatar a nossa experiência. Depois de muito tempo de trabalho, esse trabalho que eu digo meio autodidata, aí sim eu entrei nos Doutores da Alegria. Estava terminando a escola de arte dramática na USP, já fazendo alguns trabalhos de palhaço. Você entrou bem no início, né? Quando os Doutores da Alegria era um processo pouco conhecido. É, eu entrei, na verdade, os Doutores é de 91, eu entrei em 98. Então, eu já tinha um caminho, mas hoje cresceu... Você é muito mais conhecido. É, muito mais conhecido. Já tem Belo Horizonte, tem Recife, Rio, São Paulo, enfim. Quase todas as universidades que têm artes cênicas também entram no processo. Claro, os Doutores também deixou aí, na trajetória do palhaço, das artes cênicas, deixou aí uma marca, um estrago que não tem como voltar. Agora já está feito, né? É uma... Começou uma nova frente de trabalho também para os interessados em artes cênicas. Aproveitando que você está falando do Doutores da Alegria, que a gente falou da menor máscara do mundo, mas não esclareceu, né? Ela é muito usada pelo Doutores da Alegria, né? Exatamente. Qual que é a menor máscara? É a máscara do palhaço, o nariz vermelho, né? A gente que trabalha com máscara chama de uma máscara acento, que ela acentua uma parte do corpo. No final das contas, para o palhaço, às vezes ele... Você vai conversar com o palhaço tradicional e falar, ah, é uma máscara acento, ele vai falar assim, você é um universitário. Porque não tem essa ideia da teoria. A menor máscara do mundo, ela fica irresponsável por expressar essa categoria humana que é a categoria do perdedor. Uma das ideias do porquê do nariz ser vermelho é ou porque o cara está completamente embriagado, bebeu muito, então o nariz ficou vermelho, ou porque apanha muito, então está sempre caindo de cara no chão, está sempre chorando, né? Ou porque é tudo isso junto. É um bebum que apanha muito, que toda hora está caindo, enfim. Que é esse ser risível, esse ser, como se diz, mais fragilizado, não? Porque você vê um... Mas também é próximo demais de todos nós, talvez esteja por isso que a gente ri. Totalmente próximo de todos nós, porque nós, mesmo não estando bêbados, não, nós cometemos muitas vezes atos ridículos. Ridículos não só pela fraqueza, não só pela dificuldade de tirar a blusa, então, se amarra na blusa, não consegue tirar a blusa. Não só pela fragilidade, mas também por um excesso de, ou de ingenuidade, ou de liberdade mesmo. Não, está tão bom estar aqui, está tudo tão lindo que eu acabo exagerando e, opa, sai um pouco do limite. Assim como o risível da manutenção da ordem. É um pouco o que os doutores fazem para entrar no hospital. O que o palhaço que entra no hospital, ele faz? Ele diz, eu também sou médico, eu também sou especializado. Você é especializado em quê? Oncologia, ok. Eu sou em besterologia, eu tenho uma linha de especialização. É claro que, assim, é o jeito dele conseguir se manter ali. Você pega o mito de lá, gente, do hospital, que é o médico, que é o que todo mundo respeita. Que é o poder maior. É o poder maior lá dentro. E subverte esse poder. Esse é muito bom. Com as mesmas regras do próprio poder. Ok, Ezio. A gente precisa dar mais uma pausa. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, com o Trocando Ideias, no festival. Estamos de volta com o Trocando Ideias, no festival de inverno de ouro preto, em Mariana. E hoje, falando com o Ezio Magalhães, Ezio, a gente conversou sobre várias questões, mas eu queria te fazer uma pergunta de uma outra área hoje. Vamos te colocar aí num assunto, na geral, Brasil. E aí, como que você vê hoje o país e, principalmente, esse envolvimento com a arte, o apoio à arte nesse nosso país aí? Bem, primeira coisa, falar de Brasil, não dá para não dizer que eu torço pelo Brasil. Não só em campo, mas também na política, também na arte, também na possibilidade de viver, também na possibilidade de construir aqui uma grande nação. Por admirar muito o povo brasileiro, por admirar muito a possibilidade terceiro mundista de conseguir, apesar de tudo, encontrar alegria no viver. Isso é a cara do brasileiro. Isso é a cara do brasileiro. O brasileiro é engraçado quando a gente sai ou quando a gente recebe um estrangeiro que tem um encantamento que a gente, às vezes, não sabe nem porquê. Mas tem um valor muito grande nisso, nessa vontade de festa, de festejar, de enaltecer, na verdade, o bom de estar aqui. Eu estava conversando esses dias, falando, a gente tem tudo propício para isso, um país maravilhoso. Claro, existem fundamentos históricos para que sejamos assim. Mas é interessante porque a gente tem esse sangue latino, mas temos uma particularidade muito grande, que é, além da alegria, essa capacidade do improviso, tanto que hoje em dia, nas artes, o improviso tem aberto um campo muito grande, tanto na música quanto no teatro, até mesmo nas artes plásticas, artes visuais, mas o improviso, lidar com o atual é uma questão muito, até promissora, no sentido do que, para onde pode nos levar e também uma questão muito atual. É, falando de improviso, então vamos aproveitar e entrar no Barracão. Pronto. Ótimo, vamos falar do Barracão, porque é uma das bases, né, do trabalho de vocês, é um improviso. Sim. Mas como que vocês trabalham com isso? Então, no Barracão, a gente, o Barracão existe desde 98, né, a gente, é um encontro da Tiche Viana, que é uma diretora que trabalha eminentemente com a Comédia da Larte, e comigo, né, que trabalho com a linha do Palhaço. E os dois têm em comum a base, que é a máscara. A máscara, para nós, dentro dessas duas vertentes, Comédia da Larte e Palhaço, nós trabalhamos com a improvisação, tanto para criar a cena, quanto na própria cena. Então, a gente tem duas utilizações da improvisação. Uma que é no processo criativo, e uma outra visão da improvisação, que é essa que a gente tem na Julieta e o Romeu, que foi um espetáculo todo criado com essa base de improvisação. Então, a improvisação, ela vem muito nesse sentido, no sentido de estar colocando o público como fazedor do espetáculo, porque o espetáculo de hoje, por exemplo, não será o mesmo de ontem. Porque hoje vão apresentar num teatro, ontem foi num circo, é tudo muito diferente. Agora, falando dessa base, inclusive vocês buscam bases muito fortes, dramaturgicamente falando, como Shakespeare. Vocês usam Lady Macbeth, usam Romeu e Julieta, que é o tema, a Julieta e o Romeu. Quer dizer, utilizam algumas referências muito tradicionais. Isso não é problema, porque a visão é sempre aquela que você falou desde o início dessa entrevista, de subversão mesmo. Exato. De pegar e trabalhar com a máscara. A gente, até no material nosso, que a gente fez, material gráfico, a última página é uma foto que tem o público, é uma foto da plateia. Eu estou sentado junto do público, do lado do público, e a Mafalda, que é a Andréia Maceira, que faz o espetáculo comigo, é a Mafalda, a Mafalda, está chegando perto de mim. E nesse dia tinha um local vazio, umas três poltronas para lá. E a gente colocou ali o Shakespeare desesperado, porque a última coisa que a gente faz no espetáculo é Shakespeare. É só um pretexto para que a gente possa trabalhar e se relacionar com uma questão, para nós, muito importante e muito vital. O relacionamento homem-mulher, o relacionamento de casal, de pares, enfim, do conviver. Então o Shakespeare, ele é só para nós um grande pretexto, porque nada do Shakespeare aparece ali. Ézinho, grande prazer conhecer tão perto assim. Pena que o tempo é sempre pequeno, mas a gente vai realmente sempre voltar a se encontrar em outros momentos para conversar muito mais sobre a sua arte. Grande prazer. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. O programa Trocando Ideia volta em breve. Até o próximo. Tchau. Tchau.